Tô com o Marlon aqui, Marlon. Jogo duro, né? Jogar aqui nunca é fácil. Cara, jogo difícil, jogo difícil. A gente veio com cinco desfalques, cara, e ainda a gente perdeu o Rafa Silva ali. A gente teve até a chance de chegar no primeiro tempo e conseguir sair na frente. Depois o Vasco fez um jogo muito individual também, pra gente dificultou, né? E era um time que tem um vigor físico muito grande e alça muitas bolas na área. O campo também tava bem pesado, bem pesado mesmo. Então a gente sabe que é um resultado que não era o que a gente queria, pelo que a gente criou na partida. Acho que nós estávamos mais perto da vitória. No momento que a gente foi exigido também, Zé Valde e Gilmarcelo cortaram muitas bolas. Antes o jogo pareceu muito bem. A gente lamenta não ter trazido a vitória, mas é um ponto importante. Outros times vão perder pontos aqui, então a gente seguir semana é muito importante. O Panze falava há pouco aqui no nosso comentarista, né? Que às vezes tem que olhar a circunstância do jogo, né? Não é só análise, ah, defesa, ataque. Tem que olhar desfalques, algumas coisas que acontecem. Então, é um aspecto também que precisa ser lembrado, né? Desse resultado. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que sempre quem tiver apto pra jogar vai tentar representar o Cruzeiro da melhor maneira. Foi um jogo muito difícil. Eu acho que mais por esse aspecto físico, o Vasco fazia uma marcação muito individualizada. Então é muito difícil você estar disputando os setores do campo quando você sempre tem um marcador na cola. A gente com muitos desfocos de jogadores começando de início, eu também fiquei 15, 16 dias sem jogar. É difícil você voltar e conseguir imprimir um bom ritmo. Então a gente valoriza o ponto, tem um jogo muito difícil contra o Fluminense. Mas a gente sabe que a gente tem condições de vencer. O Fluminense vem num momento conturbado, a gente tem que aproveitar disso também pra ser um fator a mais pra gente buscar a vitória. Você falou do Rafa, como é que ele tava ali no vestiário? Ele ainda não passou? Alguma coisa grave? Ele chegou a passar pra vocês alguma coisa? Tava meio preocupado? Cara, a gente não sabe a gravidade ainda, mas é a lesão típica de posterior, né? No arranque ali, a gente sabe que essa bola vai muito bem. E na hora que ele puxou a gente queira da bola, a gente já sabe que é no mínimo ali uma, duas semanas fora. Então espero que seja o mínimo possível, porque é um cara que tem ajudado muita gente. E quando ele tiver apto pra jogar, ele vai ajudar bastante também. Então na expectativa aí pra dar certo o negócio do Dudu? Cara, a gente... Eu perguntei pro Rafa isso ontem, né? Porque acho que vocês também ficam ali querendo o grupo qualificado. Cara, a gente tem um grupo muito homogêneo, né? Todo mundo trabalha pro mesmo lado, tá sempre muito feliz. O Cruzeiro tá mudando de patamar, né? Tá trazendo jogadores de alto calibre. Quando você tem o nome do Dudu especulado que nos últimos anos aí foi... Foi jogador sublime na sua performance, teve temporadas muito boas. Se ele vier pro Cruzeiro e já tiver certo, a gente fica muito feliz. Se ele não vier, a gente deseja o melhor pra ele também. Então a gente tá fazendo força aí pra que ele venha, que ajude. E mais gente vai vir também, a gente sabe que o Cruzeiro vai se qualificar, vai estar muito forte pra brigar pelas competições. E teve um parceiro, o senhor, que já falou que fica, né? Acho que dá um alívio também, né? O Matheus Pereira já garantiu lá no Mineirão, que fica até 2026. É dentro dessa linha de qualidade, né? Você já tinha renovado, o William já tinha renovado e agora o Matheus também. É, o 10, o 10 ficou. A gente fica muito feliz por isso, a gente cobrou muito ele, né? Fez uma pressão nele pra ele ficar. É um cara fundamental pra gente, a gente sabe do potencial dele, do que ele pode fazer. Sentimos muita falta dele hoje, mas... Quem entrou em campo ali deu o máximo pra ajudar, então a gente fica feliz com a permanência dele. E que os novos reforços que venham também possam receber muito espaço no Matheus Pereira pra ajudar a gente. Obrigado, Marlon. Valeu, boa viagem. Valeu, obrigado. Valeu. O Marlon falando aqui.